Zé Inocêncio descobre o caso entre Eliana e Damião. Você arrume sua irmã, que eu vou lhe colocar no primeiro voo buê de janeiro. Antes que o pior aconteça. E Zé Venâncio, que esconde do pai que Bubba não está grávida, vai receber uma visita do coronelzinho. Não, 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 o que ele está fazendo? O que ele vai fazer aqui, é justo agora? Ele quer porque quer conhecer esse neto. Mas por que você não aproveita e conta a verdade, papainho? Hoje, Renascer.